aí ó olha quem tá de volta na área aí olha lá ó o pedrão na área aí olha o tamanho da traíra galera olha que jamanta pedro bota lá pra mim lá no saco de arame eu vou aí ó a quem tá na área de novo o pedrão em e a bicha como é que dobrou rapaz chapoca em tá na pelinha tá ela tá na pelinha ó 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 de bicho pegou aquele filhotinho lá, olha olha o tamanho olha o sorriso do menino, rapaz olha lá, o Vicentão tá lá embaixo aqui, olha o bananinho sinistro tá aqui também hoje o bicho vai pegar aqui, só tem pescador peraí, vou pegar o puçado, pega o puçado bananinho tá bem ferrado tá ferrado, pedrão levanta aí, pedrão ai, jacaré eles botaram o puçado eu botaram o puçado até fora da água é, rapaz só tá dando pedro na área hoje, hein aqui sai, não? não, sai, pás eu peguei o fio mal desculpa eu peguei uma só magrinha tá, vem aí pra ver caramba, pedrão a bicha é bonita, hein vai vir calma aí chamanta, hein abriga como é que é bonito a vara como é que tá dobrada mas tá violenta pra caramba por que é que tá tão violenta assim não sei lá faz, mas não erra, pega de primeiro tá nativa, né? tá bem? calma caramba, que monstro é nativa você não falou pra pegar de primeiro? mostra aí pra galera olha, Edmil que cilhotinho que você pegou lá o pé do solta tudo mostra pra ele, Pedro bota de lado aí pra ver quanto tempo vai demorar pra passar isso aí nossa senhora que isso, cara valeu ah, eu não sou zoiudo não Vicente aí, ó olha o baianinho, ó olha só olha o tamanho do monstro que o baianinho pegou mostra pra galera baianinho levanta isso aí pra galera ver, rapaz caraca, maluco ó olha isso agora olha a cara de felicidade do menino vou filmar o Vicente lá é o Vicente, ó o Vicente até agora nada mas daqui a pouco ele vai puxar alguma coisa também lá ó o Vicente aí, ó pequeno, mas é pequeno, mas é tilápia, rapaz aí depois de umas quatro horas ele tirou uma mais cinco horas de pescaria segunda mas agora agora vai abrir a porteira também fica olhando aí, ó olha o resultado da pescaria de hoje aí Edmar e Pedrão na área aí, ó tamanho da menina ó segura firme, Pedro caraca acho que essa aí foi eu que peguei, hein ô burro chamante valeu olha o seu Vicente aí, ó já pegou umas umas cinco ou seis também Baianim Baianim tá lá embaixo já arrebentou umas mais cinco também eles vão ficar aí pra amanhã amanhã eles vão filmar e mandar dá um alô aí Baianim amanhã eles vão mostrar o resultado você tá achando o tempinho que dá aí, ó tilapinha bonitinha já, ó aí, ó a galera a galera de de Rio Claro aí, ó marcando presença aí, ó dá um joinha pro nosso canal aí, rapazinha valeu é, o tempo tá meio chuvoso tá meio ruim pra filmar, mas vamos filmar pelo menos algumas pra vocês aí aí a tilapinha vai saindo devagar tem um danado, um peixinho aqui que já comeu meio balde minhoca meu não sei o que que é já tem um resultado bom já tem umas tilapinhas já aí vamos ver o que que dá aí, ó o resultado da pescaria aí chovendo muito mas não deu umas tilapinhas aí pra nós ainda apareceu lá no canal lá a rapaziada de Rio Claro aí, ó vai, vai dormir aí pra amanhã é o Ramon lá tá inscrito no canal ele vai mandar os vídeos amanhã lá eu quero ver aí, Ramon como é que é o nome do sangue bom lá? Renan? ó, o Renan, ó lá o Renan o Renan tá lá do outro lado, ó ó lambari lambari já tomou meia garrafa de vinho e dizer que vai arrebentar amanhã lá, hein vai mandar no canal também valeu falou, rapaziada fica com Deus aí, tá até amanhã, se Deus quiser bom dia, rapaziada estamos aí na luta de novo o tempo tá ruim seis horas da manhã mas já saiu a primeira aqui a primeira tá fisgada aqui já tilapinha boa vamos atrás vamos ver se a gente enche a caixa hoje, hein valeu vamos lá vamos lá